Pra você dançar, joga com o cantor O meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toque esse meu forró Todo mundo dança, eu vou arrochar o amor Vem pra cá, não fica aí parado Dança e aí, chote, filho, porra, se ligado Quem já curtiu esse pancadão Ficou na memória e não vai sair mais não O suíque da guitarra do teclado é só da voz Quem quiser curtir, então vem dançar com nós Vou tocar o meu forró Pra você dançar no chão, levanta a porta O meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar no chão, levanta a porta O meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Bora na pressão, bora na pressão Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar no chão, levanta a porta O meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Vou tocar o meu forró Pra você dançar no chão, levanta a porta O meu forró, eu vou tocar Dança, 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 dança sem parar Quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança, eu vou arrochar no nó Vem pra cá, não fica aí parado Dança um minutinho que meu choque acima em casa Quem já curtiu esse pancadão Ficou na memória e não vai sair mais não Ninguém dá guitarra no teclado, solta a voz Quem quiser curtir, então vem dançar com nós Vou tocar meu forró, pra você dançar, levanta a voz Meu forró, eu vou tocar Para que não se separar Eu vou tocar meu forró, pra você dançar, o chão levanta a voz Meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco a razão Chama, para a pressão Chama, menino Bora o forró, já Eita Isso é forró, agora a pressão Tá bom demais, hein Para a pressão Para a pressão Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perco, 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 perco Ela me respondeu Quero dançar com o rotejão Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perco, 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 perco Ela me respondeu Quero dançar com o rotejão Hoje eu mato o meu desejo Hoje eu tô desejando Foi a noite inteira assim Ela grudada em mim Forró, pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo é o garoto É dançar, forró, beijando E foi a noite inteira assim E noite inteira em mim Pra ser bom Tem que ser, para agora A melhor coisa do mundo é o garoto É dançar, forró, beijando Foi a expressão Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perco, 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 perco Ela me respondeu Quero dançar com o rotejão Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perco, perco, perco Ela me respondeu Quero dançar com o rotejão Hoje eu mato o meu desejo E também eu tô desejando Foi a noite inteira assim Ela grudada em mim Forró, pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo é o garoto É dançar, forró, beijando E foi a noite inteira assim Ela grudada em mim Forró, pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo é o garoto É dançar, forró, beijando Ô, pressão, quem gostou, bate palma aí Ô, pressão, quem gostou, bate palma aí Gente, quem não tem as nossas redes sociais Inclusive estamos ao vivo no Facebook Dá tchauzinho pra câmera lá Estamos ao vivo no Facebook Na live Quem não tiver nosso Facebook É só adicionar Facebook, Instagram e Youtube Só colocar assim Bora na pressão Já adiciona aí que eu vou aceitar vocês lá E essa live de hoje Vai estar disponível pra vocês lá Lembrando, sábado que vem dia 23 Jogando Flamengo e River Aqui no bar do Filho Batuta E no outro bar aqui do lado Vai ter um telão de 300 polegadas grande Vai ter uma lona dessa aqui Pra poder Pra poder não chover Se chover não molhar ninguém Traga sua torcida Pode vir todo mundo E depois do jogo Vai ter o Forrozão Com Bora na pressão Valeu? É só avisar pra geral Amanhã Quinta-feira Todas as quintas de lei Onde tudo começou aqui no bairro do Jachuelo Tá bom? Rua Vitor Meirelles Bato Chiquinho e Bato Silva Toda quinta-feira Amanhã estaremos lá Novamente Novamente Deus quiser Tá bom? Deixa eu lembrar Então tá dado o recado Forrozão Bora na pressão Só colocar no YouTube No Instagram Ou no Facebook Escrever Bora na pressão Que vai encontrar a gente lá Tá bom? A nossa agenda O nosso trabalho E sábado Com a vitória do Negão Quem é vascaíno Pode vir também, tá? Vamos dançar, hein? É difícil ser seu amigo E não ser nada Prefiro ser Nada Alguém é divulgada Todo seu amor Tá aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão Me derrata E tá tão perto assim da sua boca E não correr Me fala 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 Te amo Eita Aonde é que eu vou guardar Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Eu quero ver todo mundo cantando com a gente Pois Eu vou responder só Pois Com meu peito gritando Te amo Ei, pra pensar mais uma vez Toda vez que você me disser Pois Eu vou responder só Pois Com meu peito gritando Te amo Eita É isso, hein? Mindei, papai Alô, crô Alô, crô Sua luz, papai Venha, venha Ei, ei, ei Pareli, pareli Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Não caspe Cadê? Cadê o gaúcho? Vai Estava pronto e só enquanto ela apareceu Meus olhos me fascinam e logo estremeciam Os meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz Milena É somente ela que me satisfaz Alô, Milena É somente ela que você me satisfaz O que você me plantou Foi a dor, foi a dor, foi a dor Por isso que ele fala que eu sou sonhador É ele pra dor Eu digo que a signo fica pra mim Ela é o morango aqui do nordeste Do Riachuelo, não é? O seu cabalha peste Oi Apesar de comer as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Quem sabe cantar O Riachuelo, vai É amor Canta, canta, canta É amor De novo, de novo, de novo Tá ouvindo o patrão da Gil e o Mune É amor É amor Bora na presença Estava tão estranho quando ela aparecer Seus olhos me passam logo Se desceu Os meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente a cor que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu E você cantou Ei E a polícia dele fala que eu sou sonhador E digo que ela significa pra mim E ela é o morango aqui do nordeste Sabe, não existe seu cabalha peste Apesar de comer as batatas da terra E aí Com todas essas mulheres vou até pra guerra Canta aqui, achuelo, bem alto, bem alto, quero ouvir É o quê? É o quê? É amor Vindo, 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 vai Ah, é amor Ai, 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 amor É amor Mais uma vez, mais uma vez Ah, é amor Vai Ai, 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 ai É amor É amor Ah, é o quê? É amor É amor Eita, porrazão Sima Não para não, hein Continua aí Aqui estou No mesmo lugar de sempre Beijando todas Eu tô no maior lugar Eu tô beijando todas Faz canção da minha praia O meu cheiro, o meu sorriso O meu beijo E as esperanças da gente Fazendo amor Eu vou pedir mudação Aumentar o som Boto o CD dos Anzi pra vida Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora O táxi te buscar Pra reconciliar A gente já faz igual Eu vou pedir mudação Aumentar o som Boto o CD dos Anzi pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora O táxi te buscar Pra reconciliar A gente já faz igual O que mesmo dá Fora na pressão Fora na pressão Aqui estou Aqui estou No mesmo lugar de sempre Beijando todas Tentando não lembrar da gente Mas não saiba minha mente O teu cheiro, o teu sorriso O teu beijo As esperanças da gente Fazendo amor Correu, correu, correu Eu vou pedir mudação Aumentar o som Boto o CD dos Anzi pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora O táxi te buscar Pra reconciliar A gente já faz igual Eu vou pedir mudação Aumentar o som Boto o CD dos Anzi pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora O táxi te buscar Reconciliar A gente já faz igual Naquele mesmo Lasca menino Vai Fora pra vocês Puxa menino Chama na pressão Vamos bater o parabéns pro Nebo Já já Se eu mando mensagem Você me realiza E você não responde E é pra machucar Mas depois facilita E você vai acabar com a minha vida Alô, Dona Lula Alô, Dona Lula O Silva Acorda Eu não vou lembrar E desce mais uma cerveja E hoje não tem saída Traz a chance Pra minha mesa Alô, Dona Lula O Silva Mais uma semana Que eu tô te atingindo E você não me atende Eu mando mensagem E você me exalir E você não responde Se é pra machucar O machucão Mas depois facilita Nesse jeito Você vai acabar Com a minha vida Alô, Dona Lula O Silva Alô, Dona Lula E hoje eu vou me viajar E desce mais uma cerveja E hoje não tem saída Traz a chance A planilha Alô, Dona Lula O Silva Alô, Dona Lula E hoje eu vou me viajar E desce mais uma cerveja E hoje não tem saída Traz a chance A planilha Fora a pressão Fora a pressão Fora a pressão Fora a pressão Vai Tá complicado Um disco e seus abraços acordam sem você Sonhar com teu sorriso sem poder sentir Colar de madrugada na cama vazia Tá complicado, eu fico imaginando o que o mundo é certo E de chance a impede a gente de estar bem Tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você partiu Não me disse a cozinha e se despediu E me trocou por outro amor inventado Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara na sala de galo Eu escrevia nas varizes, eu te amo, amor Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara Eu escrevia nas varizes, eu te amo, amor Chama, chama, bora na pressão Eita pá, eita porrazão Chama, chama Onde o mar Tá complicado, eu fico imaginando o que o mundo é certo E de chance a impede a gente de estar bem Tudo que eu mais quero ter você comigo Já faz dez anos que você partiu Não me disse a Deus e nem sempre decidiu E me trocou por outro amor inventado Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu sou o fazendeiro que você sonhou Sou aquele cara na sala de aula Estrevia nas vareias e eu tinha um amor Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu sou o fazendeiro que você sonhou Sou aquele cara na sala de aula Estrevia nas vareias e eu tinha um amor Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu sou o fazendeiro que você sonhou Sou aquele cara na sala de aula Estrevia nas vareias e eu tinha um amor Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu sou o fazendeiro que você sonhou Sou aquele cara na sala de aula Escrevinha nas varejas, eu te amo Oi, 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 fora a pressão Eita, com ação Eita, pressão Oi, pressão Chama Faz um tempo que eu tô te olhando Eu gostei de dançar com você O coré já acaba me decorrer Chego até sem você perceber Você fica pensando em maniação no carro Você doce a uma perna e o meu emocional Fazem pensar no suporte no estado de peito Já tô ficando me contado mais do que normal Por você que não tô passando mal Uma coisa devagar não vai ter nenhum jeito Devagar Quero respirar no teu pescoço devagar Falar em teu ouvido e te fazer arrepiar Quando ficar sozinho vai lembrar de mim Quero o avanço dos cabelos Quero ser teu crente No céu da minha boca Nos lugares que eu tô